Em um mundo onde o objetivo é se tornar o player mais rico de todos Explore, negocie, faça farms e construa o seu império Eu como prefeito, eu inauguro aqui Stonkscraft 2 É meus amigos, bem-vindos a Stonkscraft E aí Apu, o que você tá fazendo? E aí gente, então, eu tô jogando Genshin Impact Genshin Impact? Pera, vocês não conhecem? Todo mundo em Taliacity tá jogando, mano Pera, se liga que eu mostro pra vocês Genshin Impact é simplesmente o melhor jogo RPG de aventura de mundo aberto Neste vasto mundo você pode viajar entre sete nações Encontrar companheiros com diferentes personalidades e habilidades únicas Lutar contra poderosos inimigos E embarcar na estrada para reencontrar os seus parentes de sangue Você também pode vagar sem destino e mergulhar por completo em um mundo mágico Deixe-se levar pela curiosidade para descobrir os mistérios de cada canto deste incrível universo Minha gente, o jogo está disponível para Playstation, IOS, Android e PC E a melhor parte disso tudo é que ele é grátis Ou seja, todo mundo pode jogar E você pode jogar com diversos personagens Um mais divertido que o outro Eu particularmente curto muito jogar de D-Luke Eu não sei porquê, mas o visual dele, sabe? É maneiro Existem diversos mistérios te esperando para serem desvendados Mas fique tranquilo Que Paimon, seu guia sprite, irá te ajudar Onde um time de 4 jogadores E ande pelas pelas florestas Cidades movimentadas E masmorras traiçoeiras É sério, minha gente Genshin Impact é incrivelmente viciante E divertido Eu mesmo não consigo parar de jogar É demais E agora com o lançamento da nova atualização Eu estou ainda mais hypado Os aromas do suspiro da brisa florescente Estão flutuando nos ventos novamente Plante esse festival de romance inigualável Por que não vir para a cidade E aprender a seguir as fragrâncias dos ventos da liberdade? Lembrando que você ganha um monte de recompensas gratuitas Só por completar as missões do evento Se liga só nos novos personagens Mika de 4 estrelas E The Ria de 5 estrelas Iradíssimos Agora olha a nova arma Sinal dos Mares De 5 estrelas Ah boa, com essa espada o barato vai ser muito doido Talvez ela te ajude a derrotar os novos grupos de monstros de elite Apóstolo do Abismo Geada Imponente E Cavaleiro da Serpente Negra Machado Quebra Rocha E completando todas as missões dos Arcontes Você ainda receberá 20 destinos entrelaçados Mas me diz aí Vocês estão esperando o que Para começar a explorar este incrível mundo mágico? Clique no primeiro link na descrição e baixe em agora Gage Impact Stonkscraft 2 meus amigos É isso mesmo Vocês não entenderam errado E eu estou muito animado Porque quem é das antigas do canal Sabe que essa é uma série muito importante Que aconteceu tem bastante tempo Na verdade essa foi uma das primeiras séries Que saiu aqui no canal E foi uma experiência muito da hora E muito nostálgica também Bom, enfim, já comecei aqui catando as minhas primeiras maleritas Até porque o nosso objetivo é tentar ficar rico ainda hoje, meus amigos Eu quero começar os meus negócios Ou talvez começar a negociar com algumas pessoas Eu já reparei que tem um monte de animais aqui ao redor Mas parecem ser umas galinhas diferenciadas Tipo essa aqui Parece uma galinha robótica Bom, eu estava vindo em direção a essa casa aqui Mas aparentemente ela já tem dono O house está bem de frente Será que eu consigo dar uma olhadinha se tem alguma coisa nos baú? Como é que ele não pegou? Caraca, tem um villager muito doido ali em cima, véi Tá, ok São duas casas Acho que elas não vai se importar que eu pegue uma pra mim, né? Ó, tem fornalha Com nada dentro E no segundo andar tem uns bolzinhos Uh Tá, mas a galera aparentemente malocou todos os itens Eu vou aproveitar que tem uma bancada de trabalho aqui E lançar a boi velha picareta Tá ali Eu já comecei com 16 bifes de porco E também a minha carteirinha com 600 conto Mano, 600 conto é muito dinheiro, véi Mas a gente vai multiplicar essa parada ainda hoje Eu tenho certeza disso Tá, deixa eu calar a matraca aqui e começar a pegar um pouquinho de preda Ok Ok, eu fiz algumas ferramentinhas de pedra aqui E eu vou aproveitar pra pegar essa bancada de trabalho E também essa luminária aqui Ela vai ser importante pra mim explorar as cavernas dessa dimensão Ou melhor, desse lugar muito doido Bom, eu vou aproveitar que aqui em cima da montanha também tem uns carvãozinhos E assim, eu confesso pra vocês que eu estou extremamente animado Recomeçar essa jogatina de Minecraft é sempre uma experiência muito gostosa, mano Pegar os primeiros carbões, as primeiras predas Fazer as primeiras fornalhas As primeiras 32 crafting tables Quem é mais antigo do canal vai lembrar Mas Stonkscraft é simplesmente uma série onde o nosso objetivo é se tornar o player mais rico de todo servidor E logicamente, utilizando dos mods do Minecraft ao nosso favor Construir lojas Fazer trocas Ou até mesmo roubar os nossos amigos Vale de tudo Ok, eu já consegui bastante recurso aqui Vai dar pra mim começar a fazer algumas ferramentas Vai ser de cobre mesmo Mas é o que tem pra hoje Bota a baça aqui E como a gente tá jogando com mod Muito provavelmente deve dar pra fazer picareta de cobre Bom, aqui do lado vocês conseguem ver a lista com todos os itens Que tem a minha disposição aqui dentro de Stonkscraft É muita coisa Tem mod de dimensão, magia, exploração, máquinas Tem de tudo, literalmente de tudo Se eu pesquisar aqui por cobre Vocês conseguem ver que tem uma variedade de itens, armaduras e ferramentas Então muito provavelmente deve dar pra mim fazer itens melhores que pedra utilizando cobre Ó, a gente já vai ter certeza disso Picareta? Ahá! Caraca Calma aí não, calma aí Calma aí com essa picareta aqui Ela parece que é pior que a de pedra Não Tá, ela tem menos dano que a picareta de pedra Mas em compensação ela tem mais durabilidade É, vai ser tu mesmo fazer o que? Bom, eu tenho um objetivo especial em mente Que é de fazer esse item Com ele, eu não vou dar muito spoiler Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer dinheiro ainda hoje O único problema, na verdade, é que esse item vai gastar blocos de redstone E isso sim pode ser um problema Inclusive, olha só Não consigo fazer armadura de cobre, mano Tá, isso aqui vai ser um adianto Porque já é um pouquinho de defesa a mais na hora de descer pra minerar Já que eu vou precisar de muita redstone Eu vou precisar descer pra explorar as cavernas de Stokescrap Ahn... Olá Sério? Piquareta de cobre é tão ruim assim? Bom, eu vi que aqui do lado tinha uma ravina gigantesca Deixa eu tentar dar uma olhada Se a gente não consegue coletar um pouquinho de ferro, de repente Vai ser importante Uh, parece que tem alguém ali Ah, Deletinho Apu, me ajuda O que aconteceu, Delet? O que aconteceu com você, mano? Eu fui picado por uns vampiros aí Você não tem a cura, não? A água benta pra tacar em mim? Você foi picado por vampiro Eu vou subir aí Calma, 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 calma Isso aí não é contagioso, não, né, Delet? Você não vai me curar Eu não vou morder você Pode ficar tranquilo Eu quero me curar, velho Você não sabe se o Bruninho tá por aí, não, velho? Só ele pode me curar, pô? Ah, não O Bruninho que é o cara responsável pelo mod dos vampiros, né? Delet, calma, para, para Você tá muito assustador Você não tá entendendo, velho Mano, eu não queria ser vampiro, velho O bicho chegou por trás de mim e me mordeu, cara Cara, mas como assim? Tipo, você encontrou vampiro em algum lugar aqui por perto, é isso? Eu fui lutear ali pra trás daquelas montanhas E tem uma vila cheia de vampiro Aí eu não vi Ah, você foi na vila dos vampiros Você entrou no calabouço dos caras E aí... Mano, você é muito azarado Desculpa, cara, mas... Tá muito estranho Pra me comer, eu preciso beber sangue E a minha comida agora tá tudo inútil Eu não tenho mais comida Será que não dá pra você pegar sangue de animal? Eu não sei como que faz Eu tentei matar umas cabras ali Mas não curou o sangue, não Ah, tenta encontrar o Bruninho rápido, velho Inclusive, é até bom que eu te encontrei aqui, Deletinho Porque assim, como... É... Correguei aqui, foi mal Como ser o cara responsável pelo mod do mecanismo É importante eu falar contigo Já que eu quero fazer um item do teu mod Eu queria saber se você me permite Você queria fazer o que, literalmente? Então, é... Eu tô ligado que o mecanismo tem aquelas ferramentas múltiplas, né? Que é a iote, acho que é o nome E eu tô ligado que dá pra fazer de vários minerais Eu queria perguntar pra você se você me permite fazer uma de diamante Ah, mano, eu nem sabia que a iote era do mecanismo Eu acho que eu vou até fazer uma pra mim Então, é bom, mano, vale a pena Eu só queria saber Eu posso? Você me permite? Você quer me cobrar? Como é que funciona? Pera, você vai fazer uma iote de diamante? É, porque é uma multi-ferramenta, né? E a melhor que a gente pode fazer aqui é a de... Mano, eu tô com um pouquinho de medo, Alex Você se importa se eu ficar meio longe, assim? Mano, eu não vou morder você Eu ainda consigo me controlar Eu ainda consigo Tá, ok Medo Tá, mas e aí? Me permita ou você quer vender os serviços? Como funciona? Mano, ó O foco, ele me vendeu carne E eu comprei carne E agora eu não consigo usar carne Eu acho que em vez de eu, sei lá Vender a iote pra você Seria interessante pra mim Você fazer uma pra mim também? Ah, tá Eu posso fazer uma pra mim Contanto que eu faço uma pra você também Exatamente Ah, justo Ok, pode ser Perfeito Fechado Tá isso Eu tô ligado que você não gosta de gastar dinheiro mesmo? Como onde vai? Onde você tá morando? Só pra me levar Cara, eu tô morando em cima daquela montanha ali, ó Tá, ok Pra essa direção Ok, tá Não, perfeito então, Deletinho Eu vou descer pra tentar encontrar uma caverna aqui Toma cuidado, viu? Beleza, eu vou tentar achar o Bruninho Boa sorte, mano Se eu ver ele, eu te aviso Valeu, Apu Ok Então o Delet virou um monstro Isso é meio preocupante? Eu acho Mas pelo menos eu consigo fazer a minha IOT A minha multi-ferramenta Eu só vou precisar fazer uma pra ele também Mas tudo bem Pelo menos eu não vou gastar o meu suado dinheirinho Falando em suado dinheirinho Eu já encontrei aqui ferro E com esse ferro eu vou dar um upgrade nessa minha picareta de cobre aqui Porque é muito ruim, mas na moral Picareta de bola Nessa temporada de StonksCraft Cada participante é dono de três mods Isso, além de forçar as interações Vai tornar o comércio dentro do servidor ainda mais ativo Tá, ok Os meus ferrinhos acabaram de ficar pronto E mano, apesar de tipo assim Eu gostar bastante dessa picareta de cobre Isso É, Delet Infectar Infectar? Não sei Infecta ele, Delet Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu tô armado e perigoso Porque seu olho tá vermelho, pô Não Ah, que susto Eu não tô fazendo nada Delet, sai Eu não quero virar vampiro, Delet Você prometeu Eu tô tentando sair daqui da caverna Só que você tá batendo em mim Sai Não, chega perto, Delet Vai ter que devolver o cincão, Delet Não vem, não vem não Não vem não, Delet Não vem não Delet vai ter que devolver o cincão Não vem não, Delet Eu preciso comer Não, Delet, sai daqui Ah, ele já não deu Vou ter que devolver o cincão, né, amor Vai ter que devolver Vai ter que devolver Não vem não, Delet Bora O que é que vocês estavam fazendo? Qual é que é? Não entendi essa, mano Vai ter que devolver o cincão Vai ter que devolver o cincão Então se resolve com ele E eu só quero comer também Tá, você perdeu, Delet Pode sair fora Pode sair fora Não vem a gente ver que tá, não Que susto, mano Mano, do nada O cara simplesmente apareceu na minha frente Você é louco, velho Eu tenho que tomar cuidado Porque aqui em Stalkscraft As coisas são complicadas, eu acho Bom, de qualquer forma Eu dizia que Com esse ferro que eu acabei de assar Eu posso fazer ferramentas melhores E quer saber de uma coisa? Além de fazer uma picareta pra mim Eu vou fazer uma espada Porque dessa forma Se o Delet vier de graça pra cima de mim Eu tô preparado pelo menos Bom, acabou de anoitecer E como nós temos vampiros à solta Eu acho que o ideal É eu conseguir fazer uma cama O quanto antes Uh, calma aí, mano Eu acabei de encontrar Uma casa Será que isso aqui tem dono? Olá You should go sleep first Não sei se eu quero dormir não, velho Calma aí Uh, caraca, mano Pão, cenoura Teia de aranha Carne podre E bagas doces Da hora, velho Eu vou pegar todos esses itens aqui Porque vocês sabem como é, né? Início de série Tudo é bem-vindo Tem até uma bigorna Tá, eu vou pegar essas duas camas aqui Caso eu encontre alguém que queira comprar Eu posso vender Mas eu não vou ficar muito tempo nessa casa, não Eu vou precisar achar um lugar mais seguro Mano, eu acabei de encontrar esse lugar aqui E aparentemente é o que eu indica Susto Que isso? Nossa, que susto, bicho Sai fora Eu tô com muito medo de ser surpreendido por vampiro Inclusive tem terra ali, ó Que é amaldiçoada Muito provavelmente tem vampiro na região Bom, eu disse aqui Eu encontrei essa torre Que parece ter um tipo de sinalizador Talvez seja um beacon Mano, vocês têm noção Que se isso for um beacon Eu tô rico O único problema vai se subir até lá em cima Pera aí Eu tenho balde Eu posso lançar um balde d'água E mostrar os meus Dots Gamers Mas aparentemente não é um sinalizador O que exatamente é isso? O que é isso? Será que eu quebro? Mano, oxe O que é isso, velho? Tá, tá quebrando Uh-oh O sinalizador ficou escuro Não acho que isso seja um bom sinal Opa, peraí, dropou Tá Aparentemente eu posso usar pra criar algo do Evil Craft Ó, o interessante é que do lado do nome do Moji Aparece o dono dele Que nesse caso é o Soldier Ok, isso parece ser um item bem interessante Talvez o Soldier possa querer, né? Eu posso tentar negociar Tá, tem uma colmeia gigantesca aqui do lado E sinceramente eu estou bem curioso pra descobrir o que tem dentro dela Olha, tem bastante bloco de mel Será que... Tem baú de loot Aqueles baú amarelo Eles são de item Calma, pera, calma Agora eu realmente quero entrar ali dentro Olá, dona abelha São todas pacíficas Tá, eu não sei se eu posso entrar aqui dentro Nem sei se é uma boa ideia Ai, que susto Bom, elas estão de boa, mano Será que eu posso entrar dentro da colmeia delas Sem que elas fiquem, tipo, muito bravas? Eu não sei porque isso não parece ser uma boa ideia Tem uma abelha rainha ali Será que eu consigo quebrar algum bloco e acessar os baús? Será que se eu quebrar algum bloco elas vão ficar bravas? São tantas perguntas Vou tentar quebrar Tá Aparentemente elas estão de boa, mano Eu acho que contanto que eu não quebre as colmeias delas Elas vão ficar de boas Inclusive a abelha rainha tá aqui em cima de mim Se você consiga acessar o baúzinho ali Tá Tá Ok, elas não me atacaram Isso é bom É o item Stinger Ok O problema é que os outros baús Todos eles estão em cima de colmeias E como eu não tenho uma armadura boa Aí, quer saber de uma coisa? Eu não vou dar sorte pro azar, não Eu vou meter o pé Esse nem é meu objetivo Meu objetivo ainda hoje É fazer a minha super ferramenta E também pagar a minha dívida com o deletinho Só que pra isso Eu preciso minerar Então, vambora Tá, eu acabei de encontrar uma caverna Que realmente vale a pena Ela é grande E tem bastante minério Com certeza eu vou encontrar diamantes aqui De qualquer forma Eu já vou ir coletando todo o ferro Que eu vi pelo caminho É, isso aqui não é ferro não Eu tô vendo um monte de outros minérios Mas como eu não tenho nenhum tipo de mochila Eu vou deixar passar Até porque esse também não é o meu objetivo Apesar de que tem uns minérios bem curiosos O que raios é isso aqui? Tim? Ah, não quero não Obrigado Opa! Eu não encontrei diamantes Mas eu encontrei algo interessante Onde tem um spawner? Que da hora, véi Vai tirando, meu parceiro Tá, deixa eu dar uma olhadinha O que tem nos meus baús Caixa Ok Eu não faço a menor ideia do que isso E nem se eu deveria abrir Mas eu vou pegar, mano Aparentemente é do Evil Craft Que é o mesmo mod do Mano Soldier Tá, é mais um item pra gente negociar com ele Agora, olhem isso aqui Uma mochila, mano Caraca, pera Eu dei muita sorte Pega, meu parceiro Nossa, isso aqui é perfeito Eu posso guardar todos os meus itens aqui dentro E minerar muito de boa Tá, eu ainda consegui uma poção de mana Consegui um arco com um quickshot Vou passar a menor ideia do que seja Machadinho de ferro Muito dubolado Algumas selas Massa dourada Semente de slime Legal E outras coisas aqui que não me interessam tanto Ah, interessante Mas o mais valioso, sem sobra de dúvidas É esse spawner Bom, eu vou salvar essas coordenadas Porque eu posso utilizar isso aqui Pra poder fazer alguma farm E vender ossos na cidade Vai lá, vai que é útil Tá, mas a minha saga pelos diamantes Ainda não acabou Eu preciso de 14 diamantes Esse é um número mágico Pera, eu acho que eu tô vendo Ahá Diamonds É incrível Como não falha Perto da lava É o lugar perfeito Pra você encontrar essas belezinhas Eu só tenho que tomar cuidado Porque tem muita lava aqui, velho Enfim Vem no papai Amante Haha GG, mano Tá São apenas três Mas já é um começo Aê, meu garoto Boa Agora sim, mano GG Com isso aqui Eu acho que eu já consigo fazer a minha primeira Muito bem A gente lança aqui Picareta Machadinho E a pazinha Combinando tudão com graveto Eu faço a minha Pachão de diamante Uhuhu Boa, meu garoto GG, mano Essa aqui é uma multi-ferramenta Ela funciona como pá Machado E picareta Exatamente os itens que a gente utilizou Pra poder criar ela Bom, ainda me sobrou Quatro diamantes Se eu conseguir mais três Eu consigo fazer a pachão do deletinho Ok Não falta muito, não A melhor parte É que nessa brincadeira Eu já consegui bastante redstone O suficiente pra mim poder fazer o meu primeiro negócio em Stone City Ô, delet Uhuhu Não, fica aí, fica aí Fica aí Calma, eu não vou morder ninguém Era só a trollagem aquela hora, pô Era uma trollagem, né Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou tropar o teu bagulho aqui Você pega, viu Muito obrigado por deixar eu fazer o meu Mas fica de longe aí, tá Olha, eu descobri que o House encontrou um negócio pra me curar, velho Já? Sério? Eu acho que sim Aí eu quero me curar Porque é muito ruim ser vampiro, apô Você não sabe Não é muito ruim É, eu tô imaginando Ô, me diz uma coisa, delet Você vai morar aqui mesmo? Velho, eu queria morar ali pra trás, ó Onde que é o biomem um pouco mais verdinho Mas pra fazer uma base um pouco mais perto aqui do centro Eu acho que eu vou fazer uma casinha bem simples aqui, ó Ah, da hora É que é o seguinte, ó, delet Eu tô pensando em morar nessas montanhas de cá Eu tava dando uma olhada e aparentemente elas são bem bonitinhas Não precisa usar o escudo, não? Não, é que... Sai daqui, delet Sai fora, sai Tchau, tchau, delet Tchau Pô, quero ver você fazer uma casona nessas montanhas, hein Mano, confia, delet Eu tô planejando uma parada aqui E você vai curtir, viu Sem morar dentro da sua cabeça, hein, apu Não, pode deixar Valeu, valeu pela faca Valeu Bom, enquanto o delet não se livrar dessa maldição do vampiro É melhor eu tomar um pouco de cuidado Ó, eu tava analisando e aparentemente Essas montanhas aqui já tem dono Alguém fez uma construção ali em cima É, com certeza absoluta Alguém já escolheu esse lugar pra chamar de lar Ó, tem um círculo, umas árvores, umas pontes Eu vou tentar descobrir de quem que é essa base Mas, de qualquer forma, eu acho que essa pessoa não vai se importar em se tornar o meu vizinho Já que essa montanha de cá também funciona perfeito Pro que eu quero em Stonkscraft, segunda temporada Obrigada 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 Obrigada